Música Como todos os anos a emoção invade o nosso coração E nascemos com o berço católico E cada ano é uma emoção diferente Desse olhar de Maria, desse amor de Maria por nós E é assim uma bênção Ter nascido Belém do Pará Olha, começa dentro do nosso coração Esse amor O preparativo de preparar o monto de Nossa Senhora De agradecer a ela todos os dias A vida, as bênçãos E no terço a gente inclui os pedidos Que ela abençoe nossos vizinhos também Porque nós tivemos o privilégio de conhecer a Dona Arminda Que já faz as peregrinações do sírio aqui No edifício Anel Pinto da Silva há anos E o meu marido, Carlos Figueira É devotíssimo de Nossa Senhora Então nós nos unimos Os vizinhos E começamos a fazer a peregrinação Nós morávamos em roteiro E chegou um momento da minha vida Que meu coração pediu pra cuidar O meu marido dizia assim Eu só vou morar no endereço Onde faça Nossa Senhora Onde faça o sírio Aí eu ficava todos os dias No meu terço Humildemente pedindo a Nossa Senhora Me dê a bênção Nossa Senhora Nos dê esse presente De ir morar no local Onde a Senhora indicar Um belo dia O meu marido Resolveu entrar no Manoel Pinto da Silva E perguntou Por ter Tenho um apartamento O meu marido 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 Ele veio só E não me disse nada Quando ele entra Primeira coisa O cartaz da Nossa Senhora Na porta de entrada Do apartamento Quando ele entrou A gente se apaixonou Aí ele chegou em casa E disse Paulo encontrei o nosso canto E aqui nós estamos E é incrível O ano de 2020 Tem 365 dias um ano A chave foi entregue No dia do meu aniversário Dia 21 de setembro E aí nós fomos Compramos aquela casinha de cera E fomos caminhando No dia do cílio Até a basica Com a nossa santinha E com a casinha de cera Para ser colocado No carro dos milagres Em agradecimento Então eu me emociono muito Desse presente De Nossa Senhora Com certeza Morávamos no sítio Aí fechamos tudo lá Ainda está lá Foi uma época da nossa vida Muito boa A Nossa Senhora Já guardava Esse cantinho especial Só agradecimento E conhecemos Esses vizinhos maravilhosos E podermos continuar Com a tradição Das peregrinações Dos lares Dos nossos vizinhos Olha Nós aqui Estamos numa expectativa Nós estamos aguardando Para os seus clientes Para o que eu fico Para o que eu fico Um pouco mais de um mês E vamos iniciar A nossa peregrinação Todos os anos Nós fazemos aqui Nos apartamentos E o encerramento É assim Cada morador leva Um kitzinho A gente faz É o nosso natal O cílio É o natal dos paraenses A gente faz Com a fraternização Com a presença É muito bom Muito bom mesmo E aqui eu me preparo Porque recebo Essa vida Que eu vejo Um gato De morar aqui Meus amigos E assim Uma expectativa Que a gente fique logo Porque chega a hora Mas é como E a nossa fé também Que a nossa senhora Nazarela Mente a cada um Porque a fé Mora montanhas Nós distribuímos Papéisinhos Para ser jogadas Daquele apartamento Balões É uma festa Muito bonita Hoje, por exemplo A gente já sente Cheiro de círio Há esse movimento As ruas A gente vê os carros De chapa De fora Que é sempre O movimento Do círio mexe Com o mundo Olha Eu, desde criança Tinha um sonho De morar Na Avenida Nazaré Mas meus pais E a minha família Pobre Meu pai Era padeiro Minha mãe Era costureira E a minha mãe Sempre dizia Minha filha É impossível Morar na Avenida Nazaré E eu dizia Não, não Nós estamos Devemos Nada impossível Vamos morar Na Avenida Nazaré E foi assim Um sonho Que eu realizei Só que Quando eu estou Morando aqui Há 40 Vai fazer 41 anos Quando eu comprei Este apartamento Meus pais Estavam mais Curios Mas E eu realizei Esse sonho E pra mim Melhor de tudo É que Dom Vicente Zezica Era meu filhado E Ele veio aqui No apartamento E disse A partir deste ano Eu só vou assistir O Círio Daquilo Ele ainda não era Nem dos penebros E Ele todo ano Estava aqui Ali nessa casa Depois você pode olhar Abençoando Abençoando todo Todo o povo Todos Pessoal da Verdina Quando ele Vem Ele disse Lá vem Nossa Senhora Olha como O manto dela Vem enorme Ela vem puxando Muita gente E nós Corriamos pra Ele Dava Abenço Muitas E até Hoje Quando o povo Passa Eles viram Dom Zico Dom Vicente Até na pandemia Não havia o Círio Mas é que passava As pessoas Nossa Nazaré Fazendo o Círio E gritava Dom Vicente Dom Fica muito gratuito Eu agradeço muito A Deus E a Nossa Nazaré Por ela ter me dado Este apartamento A minha história Começou Quando eu vim morar aqui Eu tinha 17 anos E conheci Foi a primeira vez Que eu ouvi falar No Círio Porque eu morava Em Recife Eu nunca ouvi falar A minha tia Vem pra cá E eu vim junto com ela E aqui Na época E pra mim Foi uma época Como é agora Agora cresceu O mundo O que ela faz Ela é tão milagrosa Que o mundo todo Já conhece O Círio Então eu vim pra cá E fiquei aqui Daqui comecei Minha vida De 17 anos Comecei minha vida Botei o salão Comecei a trabalhar E comecei a trafitar a igreja E comecei E tô aqui até hoje Eu tô com 81 anos E tô aqui Aí nunca na minha vida Eu pensei que conhece Mora aqui no Manoelpino Aí passei por aqui A minha cunhada Morava aqui Perto aqui no edifício Aqui no edifício aqui E ela adoeceu E eu vim pra cá Eu já tava morando já Em Porto Segura E eu vim pra cá Ficar com ela Tomar com que ela tava doente E passamos por aqui Aluguei o kitnet E as minhas coisas E as minhas coisas Claro que tudo em Porto Segura Aí eu voltei Tava lá pro Porto Segura Pra pegar Acho que eu não cabia No apartamento Que era pequeno Aí achamos esse aqui Aí ficamos até longe Com 16 anos Que eu tô morando aqui E Nossa Senhora Pra mim é que Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Eu agradeço a ela Porque sem ela Nós não somos nada Não somos ninguém Se Deus botou ela aqui E me carregou pra cá Porque eu tenho Ótimo eu converso com Deus Sabe E com ela Digo por que Minha mãe era militar Viajei esse mundo todinho Quase Pelé Brasil Quase É Macapá Eu morei Morei de Apocauxuí Como dizem Quando eu já tava em Belém Aí eu disse Mas meu Deus O que é que o Senhor Tá guardando pra mim Aqui em Belém Que eu amo Quando eu vejo aqui Nossa Senhora E o Senhor me traz pra cá Tá aí Acabei alugando Esse apartamento aqui A minha cunhada faleceu Eu fiquei aqui com ela Tô aqui até hoje com ela Então tudo que eu sou Tudo que eu fumo Tudo que eu sou Eu agradeço a ela E a Deus Que me criou Que me abençoou Que me deu Dois filhos maravilhosos Entendeu Tenho boas amigas aqui Vou pensar Que eu sou amigas maravilhosas Tenho outras Eu sempre vivo O vizinho mais próximo O parente mais próximo É o vizinho Eu tenho Prima aqui Prima aqui Irmã Né E eu agradeço Tudo Tudo que ela fez por mim Tudo Só no fato Que eu tá aqui Com 81 anos Tive doente Agora ela me salvou Ela me salvou Estou aqui Firme e forte Pra passar mais um ano Junto com ela Vendo que ela passa aqui Abençoando Belém E quando ela aparece aqui Na esquina Eu digo Olha Nem olha pra cá Olha o que ela tá fazendo Um sol maravilhoso Com as nuvens limpas Ela tá andando por aqui Aqueles aviões passando Ela tá abençoando Todo mundo Ela não tá só me abençoando Não Acabeçou todos nós Belém agora Tá abençoada